E aí meus adversadias, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay e meu povo é o seguinte, vamos jogar um game de plataforma hoje simplesmente incrível. O nome do game é Tech Hub, com uma arte muito diferente que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos aqui em novo jogo, eu estou jogando no Playstation 5 e a gente vai começar agora. Eu assisti alguns trailers, algumas coisas sobre esse game e eu falei, meu Deus do céu, preciso jogar. E agora, estamos com ele aqui, vamos jogar. Vocês sabem que eu gosto de jogo de plataforma, né? Opa, já estou avançando aqui. Já? Já, gameplay. Ah é, X pula, normal. Olha que traço bonito de desenho, né? Realmente parece muito feito à mão, ó. Boa, deixa eu pular aqui. O personagem parece que roda um FPS mais baixo que o resto do jogo. Isso é interessante. A gente vê essa técnica lá no... A R2 pra empurrar. A gente vê essa técnica lá no Spider-Man, né? No filme. Foi muito bom. No jogo também tem, né? Tem muito disso. Cara, que legal. Boa. Aí dá pra dar o pulo duplo, apertando duas vezes o X. Opa. Eita. Eita, correu. Barulho de um rádio. Era o rádio do... Não dá pra voltar. Era o rádio do astronauta ali. Ele meio que se assustou, né? O barulho de um rádio. Aí dá pra grudar aqui. Boa. Balança, caixão. Aê, garoto. Olha que arte incrível, hein? Lembra muito Limbo e Inside, né? Mais Inside do que Limbo. Um pouquinho de Little Night, mas também, né? Um pouquinho. Vai. Tem. Sobe. Interagir, Triângulo. Troféuzinho ali pra nós. Boa. Interessante. O dia foi quente. O peixe morreu no rádio. As plantas gelou. As perdias pararam a cantar. Há o fogo, mas não o fogo. Você chama esse período a grande catástrofe ecológica. Catástrofe. Eu ouvi o meu coração de coração quando ela me levou para a Alphaville. As pessoas nos chamaram. Eu lembro dela driving e bison correndo. Depois, nós chegamos na cidade com refugiados em bolsos de ferro. Tentamente, eu não consegui encontrar a mamãe. Eu estava perigosa e alone. Eu nunca sei se ela morreu ou me abandou. Eu só lembro os rocados que deixaram para Mars. Aquela noite, a luta começou. Eu errei profundo na floresta. Ela me encontrou e me levantou com os rocados. As pessoas que não se tornaram em rocados estavam morrendo em combate. E do ambiente mutado. Mas nós, os órfãos e animais, não lutamos. Em vez de, juntos, nós nos adaptamos à natureza que cresceu fora do rubble. Muitas linhas passaram. E depois, um dia, alguns humanos voltaram. Eles chamaram-se Martians. Que loucura! Estavam ao redor, vestidos em azul. Eles foram procurando e jogaram golfe. Eu ia roubar seus golfeiros para divertir. Isso realmente nos preocupou. E depois, um dia, eu encontrei um morto Martiano. Eu peguei esse helmet e coloquei ele. Há música no mundo. Depois de anos de apenas falar o uf, eu ouvi o rádio Martiano e aprendi o idioma humana de novo. Depois, o grupo desapareceu. Um dia depois, eu estava procurando um burro Quando um outro espécie com novos Martian chegou. desculpado. E logo se tornou claro que eles estavam em problemas. Caramba, sempre o ser humano inimigo do próprio ser humano, né? Ele saiu da terra filho de ninguém. Ele saiu da terra, voltou e ainda é inimigo. Olá, todos os testes Martianos que estão ouvindo o Radio Mistleto do Mars. O show para aqueles que esqueçam uma jornada no parque, sepando de minestrone, voando com o vento em seus cabelos, cantando em unison com milhares de pessoas em um concerto. ou smelling the coming rain. Em outras palavras, um show para os dias long lost da Terra. Que legal! Então é o narrador da rádio aí, né? Que da hora! Nosso objetivo agora é comer esse bichinho aí, ó. Eu sou o sonho de ninguém. Que louco! Eu sou o sonho de ninguém. Caramba, que música! Eu sou o sonho de ninguém. Eu sou o sonho de ninguém. Eu sou o sonho que top! Meu Deus! Eu sou o sonho de ninguém. Eu sou o sonho de ninguém. Pega, pega Tem bastante gente Ai meu Deus Tem bastante gente aqui ainda Olha que da hora A bomboletinha que ele está perseguindo Serve muito bem de guia Pra gente Tipo assim, de caude que é o mapa Ai meu Deus Eita, ai Ixi, o bichinho explode Nossa, vai ficar ligeiro Eita Ai garoto Serve de guia tutorial pro jogo Que muito top E agora? Ah Não dá porque Ali o bichinho estava bem na ponta Vai pegar esquema agora Pera aí Boa Talvez se eu pular bem na frente Ele nem me vê, né? Aí Boa Saiu Pô Não dá boi ali, né? Tá louco Cara, eu estou Meio em silêncio Porque eu estou empolgado com a música Sério Arrotos Um de um Olha que legal Renomado jornalista investigativo De Alphaville Desaparecido Ixi Aconteceu alguma treta Aqui que tá Boa Boa Ai Isso aqui o que? Ixi Mas é uma bomba Ixi É melhor não ficar aí não O cast vai explodir É o intervalo do Da rádio Mudando de alhos Para bugalhos E paparazzi Para respeitamente Deixar o caminho Da cérriminação Que se mantém Em uma Seção C Capitária Na Deca 3 Às 7 P.M. D'Om Beleza Continuando o programa Caramba Mano É uma Programação Mesmo A rádio Continua Ai Meu Deus Boa Garoto Dá pra descer Ali Mas também Dá pra vir Aqui Eita Espera aí Caraca Tem uma Cobra Ali Mano Dá pra Pegar Pega Segundo Aroto Ae Garoto Vamos pegar As plantinhas Espera aí Dá pra Descer E dá Pra Vim Aqui Também Nossa Que músicas Boas Cara Que isso Gente Você é louco Só música Top Oxi Ah Olha só Eu entrei No subsolo Rádio falha Então Tá vindo De uma Antena Lá De cima A comunicação Ó Vem pra Acá Ele Falha Cara Que coisa Incrível Deixa eu ver Agora Acho que Aqui vai Falhar Também Né Ó Lá Caramba Que Da hora Banda Que Incrível Isso Aqui Ai Meu Deus Passa Ó Agora Voltou Um pouco Tá Aberto Aqui Um pouco Ó Né Deixa eu ver Que Tem Que Pra Cá Interagir Nossa Ouro Eita Ele Pegou Ou Ele Só Viu Alguém Tava Tentando Pegar Um Ouro Aí Ó Deixou Pra Trás Pra Subir Aqui Luxo Tem alguma Coisa A ver Com os Pecados Será Ali O sinal Tava Fraco Mas Ainda Eita Ainda Meio Que Funcionava Falhando Né Vou Explorar A Boboletinha Não Tava Ali Me Indicando Mas Eita Ué Será que é o galho Na frente Ah É Aqui Ó É Difícil Você ver Onde Que é o galho Ali Confunde Com 3D Eita Uma balança Você virou Asco Peraí Vai Ai Ele não vai conseguir Ah Mano Enverguei Virei Muito Caramba Que música Da hora Que isso Mano Misturaram O choro De um Bebê Ali O choro É a risada Né Que loucura Eita O dragão Ali embaixo Vixe Só fica Assim Tá Fica ligeiro Tem nada Aqui Ah Tem um Ah Tem um Negócio De dar Choque Boa Garoto Passar Com cuidado Tá Ah Ufa Ai Nossa Tinha pulado Já Já Tinha Passado Ali De Boa Calma Aí Garoto Boa Que isso Caramba Eu tô gostando Também Tem um Pouquinho De Dificuldade Tá Não é tão Simples Não Além Além Da Música Incrível Os gráficos São extraordinárias Tem uma dificuldade Muito bom Sério Muito bom Caiu numa emboscada Dos insurgentes Consegui Recuar E reagrupar Três mortos De ação Dois Desaparecidos Não há água potável Nas regiões Controladas Pelos Insurgentes Voltando Para a Faville A tempo Da missão Da esperança Deixa eu só Ver um negócio Que tá me atrapalhando Assim ó O áudio É muito Bom Aqui ó Isso aqui ó Do som É muito Bom Só que ele Tá me confundindo Com a cabeça Do som Do jogo Sabe Tá bom Corte Subir Aqui Aí garoto Se não né A gente vai ficar Meio louca Ali A gente vai ficar Um pouquinho Mais baixo Mesmo Eu sei que o pessoal Quer chamar atenção Ó a mulher Tá contando Uma história Eu sei que o pessoal Quer chamar atenção Mas Acontece Caramba Que da hora Nossa Embaixo da água O rádio Funciona Mas É Tem o eco Né Ó Nocicuto Mais a gente Afunda Eita Tem um negócio Aqui Que isso Soltei os peixes Dentro da lavadora Vé Será que tem oxigênio Não tem nada Marcando oxigênio Não Deixa eu ver Pra onde eles vão Eles vão pra lá O legal é que a legenda Continua Tô perseguindo ainda O bagulhinho O bichinho Eita A borboletinha Pra gente comer Caraca velho Vocês viram isso Mano Ele pula muito alto Mano Caraca velho Tem que fazer gelo No outro ele não pulou Né Ele tava ali embaixo Depois vocês lêem essa história Com atenção aí Que deve ser uma história legal Mas eu não tô Tendo atenção não Pra ler Ó Tem alguma coisa lá em cima Ah Mas tem que ir por aqui Primeiro Tá ótimo Cara Que joguinho legal Hein Cê é louco Meu povo Nossa Dá pra ir por ali Mas também dá pra ir por aqui Ó Mas ali eu vou perder Alguma coisa Por aqui Primeira O céu do Orinoco Chefe Bozo Diz que o fornecimento De entrega Para a Alphaville Foi interrompido Para os insurgentes Então são os insurgentes Que moram em Alphaville Simbiose Simbiose Anuncia que a sua fórmula Dos OGM Acabará Com a fome mundial Ah É o barulho Do painel eletrônico Tá interrompendo Deixa eu ver Ai não Eu ia só ver O que que tinha ali embaixo Só queria ver Só Queria mais nada Ainda bem Continuando aqui Eita Caramba Meu Deus Sai daí Aí A água tá dando choque Ó Boa garoto Não, peraí Espera aí Boa, boa Obrigado por ouvir É a Koto não Uma história gigante Ai não História de inspiração Para todos Tá Balança aqui Cara, mas tomou longe ali Sobe, sobe Aí garoto Boa Boa É Acho que não tinha nada Ali em cima, né Tá bom Agora tem que abaixar aqui, né Passa Embaixo daqui Ó Tem música ainda, hein Vai Baixa Boa Tô impressionado Com a qualidade desse jogo Tá Poucos jogos Me pressiona assim Esse aqui Eu tô impressionado Muito bom Tá louco Acho que não tem Afogamento mesmo Será que ali em cima Tem alguma coisa Não sei Bom Ó Nossa, pegou a guitarra Tá ali Tô vendo nem fim Do espinho Então vamos pra cá Caramba É vocal, instrumental Tudo muito bom Sinto muito Mas eu sinto Não tem nada Ali em baixo Vamos subir Os bichos aí Tem muito barulho Tá louco Ai Será que tem alguma coisa Pra ali Não sei Peraí Não Não vamos A borboletinha aí Já que ele foi criado Com os lobos Mais ou menos Igual o Tarzan Né Que foi criado Na selva Ai mano Ai Ai O que que Ai Quase pega Desce um pouquinho Pegar mais embala Aí Ó Eita Ai Pulei muito antes E não tem o segundo pulo Aqui Não tem o segundo pulo Porque eu já tinha usado Um pra descer Né Pegou Ah Boa Pular bem em cima Aí garoto Boa Ai Boa Me baseei pela borboletinha Hein Borboletinha tava ali Ó Eu não imaginei Que era a corda reta Aí A corda quebrou Cara O livro da selva A força da matilha Está no lobo E a força do lobo Está na matilha Esse jogo É inspirado nesse livro Não li Mas se alguém leu Deixa aqui nos comentários Charlie Deixe o livro A sorte E seu voo para a mate E obrigado Pelo seu gentil convite Todas essas pessoas Membros da diretoria De Alphaville E seus familiares Contam com a sua habilidade De pilotagem Veja só Você é um verdadeiro Herói Mas não participarei Da missão Esperança Voltei para Minha casa na montanha Ao contrário de você Meu amigo Observador De estrelas Sou totalmente Terráqueo E não vou ficar No meu lugar E vou ficar No meu lugar Não perderia Esse show terrestre Por nada Desse mundo Eu também Sou terráqueo Não saio Desse lugar Nem a pau Sai Mentira Sai sim Caramba As músicas Mano Não sei se são 100% autorais De Do jogo Mas Se é feita Para o jogo Eu quero dizer Ou não Que isso Eita Prela Olha a cara Da Alejandro Nossa Já sim Já direto Que coisa Cara Diarré Diarré Aquitônica Que isso É perigoso Lá fora Nossa Olha só A jaula Tá aberta E a Arara Não quer sair É verdade É perigoso Mesmo Não sai Não sai Fica aí Ixi Agora Não dá pra passar Pra baixo Não dá Deixa o mano Terminar o anúncio Dele Bora Vai ter que pular Ih mano Ih a abelha Tá vindo Corre 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 Campella Caraca Vai Vai Boa Garoto Boa 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 Vai 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 Meu querido Vai Tá devagar Ai Peraí Peraí É o jeito Vai passar Será 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 que elas vão voltar Não Não Ai De boa Não dava pra correr Nem pular Dentro d'água Nada de abelhudos Ó Top Torféuzinho maroto Pra nós Caramba O cemitério Mano Olha o tanto de corpos Aqui Dá pra voltar ali Não Que isso Conseguiu pegar Caraca Devorou Boa Devorou a bomboletinha Que parece um pombinho Era tudo pra isso Né Aí Temos o nome Do gay Que top Cara Que jogo Gostosinho Meu Nossa Gostei demais Isso é louco Tô tentando Me adaptar A gravidade Então Os marcianos Que são Os terráqueos Já estão aí De novo Que tal Uma partida De golfe Olha Ele só vem Pra terra Pra jogar Golfe Acho que não Dá pra jogar Golfe Lá em Marte Né Eu Croucho Near três membros De sua Expedição O resto De sua Grupo Estava No campo Eu Espero Fazer Amigos Mas Esquece Eu corro Criança Na mina Cara Os capítulos São muito bons Nossa Eu ainda não vi Uma coisa ruim Nesse game Comecei a respirar Sem equipamento Ele é daqui Né Tudo bem Que aconteceu Uma catástrofe Ecológica Igual ele falou Mas nem os Humanos Mais normais Conseguem respirar Mas ele Nasceu aqui Ó a rádio Voltando Nostalgia De Marte O episódio Não é Anodotico Entre as Forças Nostalgia De Os Anodoticos Caramba Que da hora Ah tem um bicho Ali na frente Ó Tem uma corda Aqui eu acho Ai meu Deus O bicho tá vindo Vai Eita Caramba Quase me pega Mano ele pulou Muito alto Caraca ele pulou Muito alto Opa Mas dá pra interagir Com a lata Ah olha só Deixa eu ver Ah aqui dá pra disfarçar Se segura o bola Ele abaixa Deixa eu ver Ah é só pra bater De frente Esse negócio Que isso Umas peças Umas pedra Ah esse bicho aí Tá jogando O bagulho né Ah correu né Ah espertinha Cara acho que agora Tem que sair né Espera aí Deixa eu só tirar A lata daqui Deixa eu ver O negócio É não dá pra pular Aqui não Sei que dava pra ir reto Tá A lata é só Pousando aqui Pedacinho ali Caramba O caminhão dos caras Voltado a invadir A terra Ah tem coisa Aqui pra baixo Opa O rádio falhou Vou puxar Esse aqui Ah Se eu puxar aqui E ir pro outro lado Deixa eu ver O som muda né Depende do solo Que você toca O som muda Eita mano Caraca Cai longe hein Ó o rádio parou De novo Ai meu Deus Meu Deus Pegou muita velocidade Eita Peraí Deixa eu ir reto Aqui antes de subir ali Tem alguma coisa aqui Aqui ó Mais um luxo Um diamante Era ouro Era ouro né Agora um diamante Que legal mano Boa Ixi Boa Sobe garoto Pô tem uma corda ali né Cês viram Ai mano Como me lasquei Tá muito longe cara Acorda Acho que é quando você vem de cima né Tá bom É que você sai no mesmo lugar Mas tudo bem Só que tem mais algum Ai O caminhão saiu Deixaram o freio de mão Ai meu Deus Não puxaram o freio de mão do caminhão O caminhão desceu cara Foi isso mano Ah Peraí O caminhão desceu E ocupou um buraco lá né Acredito eu Ah não foi a toa Quer ver Não Eu pensei que ele tinha ocupado Buraco aqui Deveria ter ocupado né Será que vai ter de novo Caminhão aqui Ou a gente perder a chance Não sei Vê o que tem desse lado Primeiro Que isso Ele interage com o lobo É porque foi criado pelos lobos Mas essa parte é só pra mostrar isso Que da hora Que da hora Olha isso Eita Meu Deus Que legal Abaixa aí Caramba Que da hora Mano Sinários muito bem feitos né Coisa de primeira Ixi Tá Subir aqui Mais um negócio pra ler aqui O CEO Anderson está nos pressionando demais Ele trata os engenheiros como mulas Estou Estou tentando otimizar o próprio sorrosa de foguete De todas as maneiras possíveis Mas é sempre imprevisível No final simplesmente não atendemos como esse composto de melicínio funciona Deveríamos nos ater ao... Ixi Já complicou Ele tá tentando ligar o negócio tóxico aí Não tá conseguindo Tá bom Tá difícil Negócio rosa Red Dead Ixi São sempre problemas na TV Segundo vídeo Sempre problemas né Ah vou desligar o bagulho ali ó Aí garoto Ixi Mano Um carrinho Ah não é nada Vai virar Donkey Kong isso aqui agora Ah é não Ah é não Não acredito Eita Caraca Quer bater a cabeça ali Meu Deus Bodeu mó rápido Meu Deus O negócio é mó rápido Caramba Eu tô preparado pra isso desse jeito assim Não Calmou 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 Carrinho Ó Aqui já tem que abaixar Meu Deus Nossa Eita Ai Vocês viram Caraca Tem um bicho ali mano Peraí Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Vocês viram isso Tem um bicho ali mano Meu Deus Voltou pra cá Voltou pra cá Não Aqui é outra parte Quer dizer né Ixi Ah eu vou pegar o carrinho aqui ó Já vou ter que abaixar Logo Ah tem um negócio ali na frente ó Que evita um Um tamanho de coisa Que eu preciso percorrer Ah não Eu tenho que cair em cima do negócio Evita um caminho que eu preciso percorrer com o carrinho né Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo Peraí Senão eu vou ter que ir no carrinho Aí ó Corta o caminho Ah corta Ah corta o caminho Mas eu tenho que pular em outro aqui Então não adianta muito Só pegar ali mesmo Vai Pegar aqui que é mais safe Nossa Mais safe Entre aspas né Ai Meu Deus Ah Saiu Primeiro pulou E agora Tem que decorar né Dificuldade hein Boa Boa Baixou Pulou Ai Agora é por cima Meu Deus Ah Carrinho foi muito rápido Como que o carrinho Não me espera Como que o carrinho não me espera gente Cê é louco Ô me espera aí carrinho Ai Vamos agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Boa Boa Ah mano Ah carrinho Que isso Tem que pular mó velocidade ali Pra passar mó rápido O carrinho é mó rápido Até ali Ok Sai Vamos lá Não desistimos Jamais Que Desistir o que Cê é louco Agora vai Atenção Aí garoto Vou abaixar daqui Que eu não sei Qual que é a treta Meu Deus Tem um bicho gigantesco lá Eita Boa Dá pra abaixar aí Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Melhor não arriscar né Apesar que eu desci ali Parece que travou ali embaixo Então É aqui mesmo Carrinho de mina Maluco Demais hein Cê é louco Seu Delfaville Revela combustível Avançado Para foguetes Que vão A Marte Ó Interessante Caramba Que caminho Da mina Maluco E agora Ele me tirou A música Sabe Deixou eu Mas Opa Ia falar da música Mas ali Voltou Ali no cantinho Volta Quer dizer Que tem uma abertura Ó Aqui tá melhorando Ó Estamos subindo Tá melhorando Tá funcionando Mais ou menos O prefeito de Alphaville Jura que foguetes Reutilizáveis Voltarão a múltiplas vezes Para evacuar Todos os cidadãos de Alphaville Cidadãos de Alphaville Ficaram hein Zero A tantos zeros Só os livros De mais Perdemos o Marco 2 Do propulsor Rosa de Foguete Dado a natureza Experimental Do combustível Que foi criado Com efeito colateral Da sabotagem Dos insurgentes A substância A base De micélio É Muito imprevisível Isso ele já tinha falado Mesmo assim Acreditamos Que cumprimos O prazo Da missão Esperança Hum Me zoada Essa missão Esperança Aí né Sei não Eita Terráqueos Marcianos Olha Eu tô explotado Com a qualidade Desse jogo Tô falando pra vocês Tá muito bom Sério Tá muito bom Cara Plante secreto É insurgência Para tomar Alphaville Após o lançamento Da missão Esperança Eita Ai caramba Calma Calma Humano E muda a animação Das vezes que você morre Né Isso é interessante Pouquíssimo jogo Faz isso Pouquíssimo jogo Faz isso Que da hora Mano Tá Já vi esse Tem mais alguma coisa Aqui pra cima Que eu não vi Ah A gente vai pra lá Deixa ele sair dali Que boa Fica aí Pra você usar as proteções Ó Quando ele não estiver olhando Ainda bem que eu volto aqui Boa E outra Você morre o rádio Ai Ele virou o rosto Um pouquinho pra cá Você morre o rádio Não para Fica aí ó Da hora Ele virou um pouquinho Agora Aí agora Mano Eu pensei que ia passar Eu dei uma voltadinha Que ódio Mortal Work hard Play hard Keep up a morale Ele não vai parar Até que nós fazemos Mars A melhor Eu tô pulando ali Mas nem precisa pular Aí garoto Porque aquele negócio Tá mais pra frente Ele não tá ali Onde que eu tô pensando Que ele tá Boa One stop Acho que é quando ele estiver Pra cá né Ou pra lá Pra lá Melhor né Ai não Meu Deus Boa Acho que é pra cá mesmo Errou 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 Atirou Mas errou Bom que eles erram Os mísseis também né Isso é interessante Só musicão Não tá Ele é sonora Repleta de música top Não conheço Nenhuma até agora Assim De conhecer Mas já gostei De todas É Aqui tem uma barreira Pera aí One stop One stop One stop Boa Tem alguma coisa pra ali Será Você tem que esperar Descer de novo Comece De novo Você tem que esperar E tem que esperar De novo Boa E agora Ai meu Deus Vai vai Ai Boa Aí de um lado para o outro subindo assim Meio cagado eu fiz agora Mas subi, isso que importa Um abraço Que da hora Vai logo, mete macho Não tem ninguém aqui não One, stop Será que ele não vai descer ali Para onde ele estava? Não vai Vai ficar só aqui, tá bom Vai, vai Criado, drop Droga Errou Errou feio Agora ele vai acertar Ai meu Deus Vai embora Vai, vai Vai, vai Boa Caramba, mano Meu Deus, nem acredito que eu passei Dificuldade, hein Eu corri, eu corri Que jogo incrível Marcianos perseguem Terráqueo Que da hora Falei diretamente com o senhor Aí sim, foi com o chefe Filhote desaparecido de humano Porque as crianças não foram Para quase para Marte Enlouqueceram e devolveram adultos sem alfaville Essa é a última criatura humana na terra Eita preola Ganhamos uma promoção Então pega Eu vou chefiar a segurança Posso chefiar a ciência de dados? Se o centro... Cada um quer fazer uma coisa Podemos colonizar a terra de novo Cara, a história desse game é incrível, tá? Muito boa, muito boa Tudo, tudo do jogo é muito bom Gostei de tudo Mas vai tocar um reggae aí agora? Não, deixa eu ver Boa, é um reggaezinho mesmo Gente, então ó Deu um tempo bacana E acho que vocês já conseguiram entender Pra que o game veio Muito importante vocês deixarem aqui no comentário Se querem mais vídeos desse jogo Quero que eu faça a série completa aqui Eu faço, tá bom? Muito obrigado por colocarem a atenção de todos Um beijo enorme no coração E valeu, até a próxima